Bom pessoal, eu queria fazer esse vídeo rápido aí para ajudar aqueles que estão com dificuldade de sintonizar e receber os sinais digital terrestre aí na sua cidade. E esse site aí que eu vou deixar para vocês, que é um site da Globo, você consegue através desse link que eu vou deixar aí nos comentários do vídeo, você consegue ver onde que tem a antena mais próxima da sua casa, da sua região, para você apontar a sua antena diretamente para lá, com o auxílio desse mapa. Então aqui, nós temos aqui o mapa do Brasil, vamos dar um zoom aqui, vamos começar. Aí eu vou aqui para a minha região, você pode ir para a sua região, eu vou aqui no caso escolher Rio de Janeiro, que é a minha região. Aí temos aqui a cidade do Rio de Janeiro, eu vou pegar aqui a minha cidade, que é Niterói. Aí está aqui, temos aqui o sinal aqui, uma torre aqui, está vendo? Depois eu vou explicar mais para frente, que tem uma diferença aqui entre esse sinalzinho amarelo, o roxo e o azul. Esse aqui seria o sinal principal, esse roxo seria a retransmissora e o azulzinho seria a reforçadora de sinal. Mas eu vou explicar mais para frente isso. Aqui, por exemplo, eu cliquei em cima da bolinha e aparecem as informações aqui, Globo Rio, estação Niterói Fonseca, canal 29. Eu posso ampliar mais aqui, ampliando, ampliando, eu vou conseguir ver as ruas dos bairros. Por exemplo, ela aqui está no Fonseca, entre o Cubango, aqui a parte, vamos fechar aqui, São Lourenço. Por exemplo, aqui, eu vou tentar ver se eu consigo mostrar para vocês. Você tem a opção de ver através do mapa, assim, ou através do satélite. Quem é aqui de Niterói, já sabe que esse morro fica ali no Fonseca, é um morro alto, que tem ali que passam as torres de transmissão e tem um monte de antena lá em cima. Eu vou pegar esse bonequinho aqui, ó, eu vou tentar jogar aqui para uma rua aqui, para a gente conseguir ver se a gente consegue ver a torre lá no alto e eu mostrar para vocês. Ó, dá para ver sim, está vendo? Deu um zoom, está vendo aqui essa torre aqui, ó, que tem um monte de fio aqui nessa parte aqui na frente atrapalhando. Deixa eu andar um pouquinho mais para frente aqui. Então, aqui, ó, a gente consegue ver a torre aqui, ó, tem um monte de antenas aqui, essas torres aqui, que são provavelmente a retransmissora, né, da, da, que vem e pega o sinal do Sul Maré. Mas acredito também que tem um reforçador de sinais ali. Então, vamos voltar aqui, clica aqui nessa setinha e vou voltar para a opção do mapa, né, e vou tirar um pouco o zoom aqui. Por exemplo, aqui, se eu for para o Rio de Janeiro, eu tenho o Sul Maré que fica aqui, ó, está vendo? Apareceu ali Sul Maré. E aí tem aqui, ó, a Estação Globo, Rio, Sul Maré, está vendo? Canal 29. Acredito que a Globo, não sei porque que só aparece o nome Globo. Acredito que é direito de retransmissão, talvez, não sei. E, por exemplo, aqui em Botafogo a gente tem uma outra. Globo Rio, Rio de Janeiro, está vendo? Aí está aqui Morada do Sol, Rio de Janeiro, Canal 29, não sei o quê. Contato não tem nada. Então, acredito que é uma retransmissora do sinal da Globo, talvez, para uma área que pegue mal, né? Ou para reforçar um sinal de determinada área. A gente pode aqui também, andando aqui, ó, em direção a Nova Iguaçu, ó. Eu acho que aqui tem uma do Morro do Mendanha, se eu não me engano, ó. Mendanha, Estação Mendanha, está vendo aqui? Eu sei que tem torres ali de repetidora de sinal para Baixada Fluminense. Então, gente, você consegue fazer isso aí na sua região. Entendeu? É evidente que se eu pegar aqui uma coisa fora, por exemplo, eu vou aqui para Teresópolis, um exemplo. Na cidade da região serrana. Se eu clicar aqui, ó, vai aparecer geradora InterTV Serra Mar. Já não tem a ver com a... não sei se é afiliada da Rede Globo. Entendeu? Então, isso daí seria interessante, né? A gente ter essas informações aí. Então, esse site é a dica que eu dou para vocês aí, sem muito chororão. Mas eu vou falar ainda a respeito dessas bolinhas aí. Dar uma explanação melhor para vocês aí na continuação do vídeo. Bom, continuando aqui, pessoal. Como eu falei com vocês, tinha diferença naquela... naquela... aqueles mapas, aqueles desenhozinhos no mapa, tá? Então, aqui, ó, entenda a diferença entre as estações aqui. A amarelinha é a geradora, é a estação principal responsável pelo conteúdo, né? A azulzinha é a retransmissora, estação que retransmite o sinal da geradora. E a roxa é a reforçadora, estação que reforça o sinal da retransmissora, tá? Aí, aqui embaixo, ainda tem uma informação, assim, no site. Não encontrou sua região? Quer falar com a gente? Aí, tem os telefones aqui embaixo, custo de uma ligação local, tá escrito aqui, né? Que é um telefone da... da parte da Rede Globo, aqui, para poder falar sobre isso. E aqui do lado tem, assim, site HD. Está fora da área de cobertura digital terrestre? Use a parabólica, conheça o site HD regional. Entendeu? Então, gente, isso aí que eu queria mostrar para vocês. Não esqueça, o endereço do site vai estar na descrição do vídeo. Entendeu? E se você gostou dessa dica aí e te ajudou, dê aquele like, compartilha nas suas redes sociais. Acho que muita gente está tendo problema com esse problema de conseguir pegar o sinal na sua região aí. Entendeu? Então, assim, se você puder compartilhar, tenho certeza que você vai estar ajudando outras pessoas. Essa informação está sendo de graça aí. Dê aquele like para ajudar o canal a continuar colocando vídeo como esse. O demais é só isso, gente. Boa sorte aí e até a próxima. E aí Amém.